Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com Jorge Guimarães, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. Obrigada pela presença, Jorge. Muito obrigado, Juliana. Hoje vamos conhecer o trabalho da Embrapi. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Já vimos aqui em várias entrevistas o potencial que o Brasil tem na área de ciência e tecnologia, pesquisa e inovação. Hoje vamos conhecer como a inovação tecnológica tem sido estimulada no setor industrial para tornar as empresas ainda mais competitivas. Jorge, então vamos começar explicando, como é que nasceu a Embrapi? Bom, a Embrapi surge de uma constatação de que o Brasil tem, em muitos segmentos do setor industriais de pesquisa aplicada, possibilidades de dar um passo importante em atuação juntamente com as empresas. Diferentemente de outros modelos de fomento, a Embrapi não começa com a empresa, ela começa com as ICTs, ou seja, os grupos de pesquisa nos centros de pesquisa, públicos e privados, se privados, sem frio e lucrativos, e nas universidades, buscando aí aqueles grupos de pesquisa com foco, com uma atuação destacada, com competência conhecida, com experiência prévia de lidar com empresas e então elas são selecionadas mediante chamada pública competitiva e então elas se tornam unidades Embrapi. Uma vez isto posto, essas unidades estão agora autorizadas a negociar projetos, aí sim os projetos com as empresas. Lembrando que os projetos devem ser da empresa e não do grupo de pesquisa que tem aquela competência conhecida, que pode continuar trabalhando nessa sua competência, mas nós estaremos financiando os projetos daquele grupo com a empresa, sendo o projeto originário da empresa. Obviamente, se o grupo é muito competente em uma determinada área, esse grupo acaba influenciando também o próprio tipo de projeto a ser desenvolvido nos próximos meses ou anos, dependendo do tamanho do projeto. Então trata-se de uma agência de fomento? Nesse sentido, é. É uma agência de fomento especializada, diferente, com formato de atuação muito próprio. Qual que é a natureza jurídica da Embrapi? Nós somos uma empresa privada e funcionamos com o status de organização social, com o contrato de gestão com os ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações hoje e com o Ministério da Educação. Mas eu antecipo que vários outros ministérios, percebendo a importância desse modelo, estão buscando fazer acordos conosco para exatamente estimular a pesquisa nesses seus setores. E, portanto, nós devemos estar aí brevemente ampliando muito o leque de atuação da Embrapi. Então, recapitulando, existe uma unidade Embrapi, que é uma unidade credenciada, que podem ser o quê? Institutos, universidades? Como é que funciona? Então, nós fazemos chamada pública de candidaturas a serem unidades Embrapi. Quem pode se candidatar? Institutos de pesquisa, ICTs, de modo geral. Institutos de pesquisa, público ou privado, universidades, enfim. Mas são grupos de pesquisa dentro dessas estruturas. Não é, por exemplo, o IPT é uma unidade nossa, o ITA é uma unidade nossa, a COP, mas não é a COP inteira, não é o ITA inteiro, não é o IPT inteiro. O IPT, na verdade, já tem duas unidades. E pode ter outras, cinco ou seis. Tem grupos de suas competências preparados e com experiência de lidar com projetos de empresa. Então, uma vez feita a chamada, esses grupos se apresentam. Nós fazemos uma... Primeiro tem uma espécie de uma carta de intenções, ou uma carta consulta, digamos assim. Já é um documento um pouquinho menos elaborado, mostrando as suas características. E, então, nós fazemos uma avaliação disso, usando consultores, tanto de empresas como de universidades e de ICTs, nesse caso, com experiência em atuar com empresas. E, então, essa primeira consulta, a gente autoriza fazer um plano de ação por seis anos. Por que isso? Porque o nosso contrato de gestão com os dois ministérios atuais também são de seis anos. Então, isso também é uma novidade, quer dizer, é um plano de ação para seis anos. O que a unidade nos diz nesse plano de ação? Diz muito bem. Com a nossa experiência prévia, a gente estima que, nesses próximos seis anos, nós vamos desenvolver 20 projetos com 12 empresas. Perfeito. Quanto vai custar isso? Estimamos que será o custo disso em seis anos. Digamos, 60 milhões. A Embrapi vai financiar 20 milhões. Sem retorno. A unidade vai financiar até também um terço. É um terço, um terço, um terço. Sim. Mas raramente a unidade chega em um terço. Porque a parte da unidade não é econômica, não é financeira, é econômica. Ou seja, pessoal, máquinas, infraestrutura. Então, raramente eles chegam em 33%. A nossa média é em torno de 20%, 21%. Então, se 33% são nossos, 21% é da unidade, a empresa vai entrar com 46%. Muito melhor negócio do que ela fazer um projeto de 100%. E como é que essas empresas, elas são selecionadas? A empresa procura a Embrapi? Um dos estímulos importantes que nós fazemos para a unidade Embrapi é muita prospecção. Prospecção com quem? Com empresas. E a partir daí vão surgir aqueles negócios, aquelas oportunidades de projeto. Aí sim é o projeto. Então, é a unidade e a empresa que assinam o projeto. E nós não nos metemos nessa fase porque aquela unidade já está selecionada por nós. Já sabe que ela pode assinar contratos até 60 milhões nesse período de seis anos. E mais ainda, se ela fizer os seis anos em dois ou três, nós fazemos outro plano de seis anos. Então, ao contrário do que muitos outros casos ocorrem, no caso da Embrapi nós estimulamos que eles apliquem os 60 milhões o quanto antes. Entendeu? Porque assim nós começamos outro plano de outros seis anos. Então, é um modelo muito especial. A empresa, quando discute com a unidade, ela percebe algumas outras características. Quer dizer, nós estamos diminuindo o custo, diminuindo o risco. Por quê? Porque nós pré-selecionamos grupos competentes. Então, como disse para a empresa, pode apostar com essa unidade que vocês estão bem garantidos no tema que eles estão autorizados por nós a funcionar. Então, mais ainda. Aí seriam 20 projetos, 12 empresas. Então, esse projeto aqui vai custar nove milhões. E vamos desenvolver em três anos. Essa conversa entre a empresa e a unidade. A unidade diz, pois bem, nós já temos três milhões cash financiado pela Embrapi. Mais os 21% dele. Portanto, a empresa que ia fazer uma encomenda de 100% de gastos, dos nove milhões todos, vai sair para ela com 46% só dos nove milhões. Portanto, é uma vantagem muito grande, tanto para a unidade, porque não há outro caso em que, quando a conversa ocorre entre a empresa e a unidade, a unidade diz, eu já tenho um terço. Cash. Está certo? Então, com isto, a negociação fica muito mais facilitada e também as discussões que vão ocorrer a partir daí. Por exemplo, propriedade intelectual. Como é que vai ser? A patente. Aí, também há uma discussão entre a unidade e a empresa. A unidade já tem a sua experiência, já tem as suas regras e a empresa tem as suas regras. Nós não nos metemos nisso. Nós estimulamos e queremos que haja discussão e algum formato de propriedade intelectual. Mas os meandros disso serão discutidos entre a unidade e a empresa. Então, por exemplo, o prazo de duração do projeto também é acertado entre a unidade e a empresa. Como a unidade tem muita experiência, já prévia de lidar com a empresa, ela sabe muito bem, esse projeto para desenvolver esse protótipo nós vamos fazer isso em dois anos. A empresa vai dizer, bom, dois anos e tal, parece razoável. Eles discutem isso. Claro que se for preciso fazer ajustes serão feitos. Mas uma vez feito o projeto com aquela empresa, nós, Embrapi, tomamos conhecimento dos detalhes, das metas, das entregas, das macro entregas, do cronograma de trabalho e passamos a cobrar isso da unidade. Então, há uma fiscalização por parte da Embrapi. Permanente. Completamente diferente de outros projetos em que dois anos depois vai sair um relatório, se deu certo, se não deu, também não. Aqui não. Aqui, tanto a empresa cobra como nós cobramos também e as unidades sabem disso. E, portanto, essa outra característica que é também muito típica da Embrapi é que o projeto é da empresa. Portanto, a empresa tem todo o interesse que aquilo ande nos melhores desenvolvimentos possíveis. E nós cobramos isso aí. Por quê? Porque o conjunto das metas dos vários projetos fazem parte de uma comissão de acompanhamento do contrato de gestão que nos cobra também por metas. Então, o somatório das metas das nossas unidades com os seus projetos se transforma no conjunto de metas que os ministérios vão nos cobrar. Então, por isso que a gente tem que seguir muito para e passo tudo que foi, vamos dizer, discutido e acertado, concordado e contratado no projeto entre a unidade e a empresa. Nós não aprovamos o projeto, nem começamos com a empresa. Nós começamos com a unidade e aprovamos um plano de ação, no qual vão ter vários projetos que serão aqueles assinados entre a unidade e a empresa. E esses projetos, eles podem ser renovados? Pode. Isso não está acontecendo ainda porque está tudo muito novo. Quer dizer, a Embrapi, que ela foi criada em 2013, mas começou a operar em meados de 2014. Portanto, estamos completando dois anos agora. Muitos projetos ainda estão andando, eles ainda não foram concluídos. Alguns sim, projetos de prazo mais curto. E isso também depende da área. Na área bio, por exemplo, os projetos são mais longos, de mais risco. Os projetos na área de TI, eles são mais curtos, mais rápidos, com muito menos risco. Portanto, nós temos todos esses modelos de projetos. Ok, Jorge, então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho quais são esses projetos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com Jorge Guimarães, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Jorge, então, como é que surgiu a necessidade de se trabalhar de acordo com esse modelo de atuação que a Embrapi vem trabalhando? São algumas, vamos dizer assim, razões pelas quais se decidiu criar um organismo assim. A primeira razão é que havia, e continua havendo, uma crítica muito forte de que o Brasil se desenvolveu muito em ciência. E é verdade. Nós hoje estamos em 13º lugar no mundo em produção de conhecimentos novos, publicado em revistas de alta qualidade, mas não desenvolveu no mesmo ritmo em patentes e na área tecnológica como um todo. Isso é uma crítica que vem do Congresso, da imprensa, de muitos colegas e de muitas empresas. Por outro lado, é sabido que a grande maioria das empresas brasileiras não tem centro de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Ao não terem esse centro de pesquisa e desenvolvimento, não tem inovação. Ou é muito baixa a inovação, todo mundo também sabe disso. Não tendo inovação, dificilmente tem o número de patentes compatíveis. Uma vez que, sabidamente também, a grande maioria das patentes no mundo são feitas por empresas e não por ICTs, embora haja também patentes feitas por universidades, mas isso não passa de 4%. Portanto, juntadas essas razões, e constatado que, por outro lado, ao longo de mais de seis décadas, o Brasil, através do CNPq, da Capes e as fundações estaduais, entre a frente, a FAPESP, a própria Embrapa, apostaram muito na formação de recursos humanos e constituíram grupos muito qualificados para desenvolvimento de projetos de alto nível. Portanto, está aí lançada uma oportunidade interessante, fazer com que esses grupos, que foram constituídos ao longo desses anos e com financiamento público, possam agora atuar nos problemas que as empresas têm e que elas não conseguem resolver porque não têm o centro de P&D. Então, essas unidades Embrapi passam a funcionar como centro de pesquisa e desenvolvimento em projetos das empresas. Então, essas são as razões pelas quais a Embrapi foi concebida e foi muito estimulada pela CNI e pela MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, Ampei e vários outros organismos, e ela foi, então, constituída. Além disso, também há uma outra constatação que é muito importante. Nos países mais desenvolvidos, pelo menos 2% do PIB são aplicados em ciência, tecnologia e inovação. E desses 2%, alguns aplicam 4%, como é o caso de Israel, Coreia do Sul, Suécia, Suíça, Noruega, nos Estados Unidos, enfim, que aplicam entre 2% e 4%. Mas nesse percentual do PIB, mais de 70% é de recursos de empresas. Sim. No Brasil, em face de que as empresas não têm cento de PIB, o investimento das empresas é muito menor. E a proporção no Brasil é 60% público, 40% empresas. Sendo que essa proporção, ela contou muito fortemente, até muito recentemente, com a Petrobras. E agora já não é mais assim. Então, um dos motivos importantes da Embrapi é chegarmos nos 2% do PIB, aplicado em ciência e tecnologia, revertendo essa proporção. Passar a ser 40% público e 60% de empresa. E esse modelo, um terço, um terço, ele já vai nessa linha de atuação para que a gente faça essa mudança. Então, são as razões pelas quais a Embrapi acabou sendo concebida. Então, trata-se de um modelo inédito aqui no Brasil, é isso? Sim, senhora. Esse modelo já existe em outros países? Ah, existe. A Embrapi é uma cópia de duas grandes inspirações. A Embrapi, daí o nome Embrapi, só que para industrial. E, na verdade, no início disso, teve uma atuação da Capes, onde eu era presidente. E eu tinha encomendado à sociedade física o que a física podia fazer pelo Brasil. E a sociedade se debruçou sobre o assunto e escreveu um texto que nós publicamos como livro. E lá na página 94 está lá escrito. Criar uma Embrapa Like para a área industrial. E deu o nome, quase que é o nome que existe hoje. Em vez de inovação, eles disseram tecnologia. Mas o nome que prevaleceu quando a CNI e a MEI entraram nesse circuito, foi de chamar Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Esse documento foi também submetido à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na época presidida pelo depois-ministro Raup, e também endossaram a sugestão da Sociedade Física. E aí o resto foi o que eu já disse, a CNI e a MEI levaram avante e ela foi criada e está estabelecida como tal. A outra inspiração é o modelo da Sociedade Fraunhofer na Alemanha, que também atua nesse modelo um terço, um terço, um terço. Fraunhofer tem seus próprios institutos. Eu mencionei aqui que o ITA, por exemplo, é uma unidade nossa. É um pedaço do ITA. No Fraunhofer é um ITA inteiro. O IPT também tem duas unidades nossas. No Fraunhofer ele é um IPT inteiro. E assim por diante. Então nós não podemos seguir esse modelo porque são instituições com muitos anos já de existência e um volume muito grande de gente e recursos. E também não queremos seguir exatamente o modelo da Embrapa porque nós fazemos pesquisa própria, nós estimulamos a pesquisa. Sim. E ficaria muito caro e demoraria muito fazer o modelo da Embrapa com capilaridade, com institutos próprios, etc. Então se viram de inspiração, mas não foram aplicados no caso da Embrapa. Mas tem outros modelos na Inglaterra, no Reino Unido, catapultes, que é um modelo bem parecido com a Embrapa. Tem na França, tem na Escócia, tem alguns países que tem, mas não são muitos também não. Quer dizer, quase sui gênero mesmo. Jorge, qual é a fonte de recursos da Embrapa? Então, nós como organização social, assinamos contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o nome que tem hoje, o Ministério, o Ministério da Educação. E esse contrato de gestão, eles são repassados recursos do público e se tornam privados quando eles entram na organização social. E como tal, ele é repassado às unidades, ou seja, como recursos privados. Por isso que aumenta muito as vantagens, que eu acho que você vai perguntar depois, para as unidades. Esse recurso, ele está fora da regra do recurso público. Ou seja, 8666 não se aplica, a licitação nos moldes do serviço público não se aplica. Porque é claro que nós exigimos comparação de preços, etc., mas de fato não é assim. Além disso, a unidade tem uma outra enorme vantagem, que isso é dos poucos recursos que tem origem de governo e que se transforma em privado, mas tem a origem de dinheiro público, que ele pode contratar gente. É o único. Os outros recursos não permitem contratação de pessoal. Daí que botam bolsas, etc. No nosso caso, nós permitimos contratar porque o pessoal contratado nas unidades é CLT. Então, ele pode usar o recurso nosso e da empresa e fazer as contratações que forem necessárias. E o pessoal contratado pela Embrapi é por meio de seleção também? A Embrapi cede, são seleções públicas de pessoal, tem gente cedida de alguns ministérios, e são seleção pública, processo seletivo de candidaturas para um determinado cargo. Lembrando que a Embrapi é muito enxuta. Nós somos apenas 20 pessoas. Tem eu, mais dois diretores, três secretários e 14 técnicos. Então, com isso a gente opera esse novo modelo. Claro que na medida em que crescer muito, nós estamos crescendo, portanto, isso deve também aumentar um pouco, mas não muito. Hoje, então, quantas são as unidades credenciadas da Embrapi? Então, a Embrapi foi, como eu disse, instituída em 2013, mas em 2012 teve um projeto piloto com três unidades. O IPT, de São Paulo, portanto estadual, o NT do Rio de Janeiro Federal e o Cibratec da Bahia, privado Senai Cibratec Bahia, ou seja, Cimatec Bahia. Essas três se viram de piloto e ainda não existia a Embrapi. Foi um acordo entre CNI e FINEP que financiou aquele começo. E como funcionou bem? Acabamos de fechar a avaliação deles, porque agora eles não são mais pilotos. Desde 2014 eles são unidade, a Embrapi. Então, até 2015, nós operamos com 13 unidades. Essas três e mais 10 que foram selecionadas na chamada de 2014, onde teve mais de 80 candidaturas. Pois bem, e 2015, nós fizemos duas chamadas, uma para a área mais biológica e saúde, para selecionar duas novas unidades. E outra na área geral, engenharia, TI, manufatura, etc., para selecionar cinco. Portanto, duas mais cinco, sete. Na primeira chamada teve 38 candidaturas, selecionamos três. E na segunda teve 72 candidaturas e selecionamos sete. Portanto, mais dez. E também, no acordo com o Ministério da Educação, nós selecionamos cinco institutos federais para serem unidades Embrapi. E aí, com uma característica um pouco diferente, porque os institutos federais, eles foram criados, pelo governo, pelo Ministério da Educação, para serem unidades tecnológicas, lidadas com tecnologia. Sim. E o modelo com a Embrapi puxa, de fato, para essa atividade. Então, desses cinco, um já tinha uma infraestrutura razoável, inclusive alguma experiência de lidar com empresas, mas os outros quatro entraram num treinamento com o pessoal qualificado, para eles serem treinados em prospecção, como é que discute, como é que gerencia o projeto, como é que faz as metas, como é que faz os contratos. E aí, então, são mais cinco. Então, portanto, hoje somos 28 unidades. Jorge, então, esse ano já estão previstas novas chamadas, né? Sim, senhora. E aonde é que estão previstas essas informações? Onde as pessoas podem encontrar? As áreas que estão cobertas são aquelas que a gente ainda não tem um grande número de unidades. Tem química, alimentos, tem uma área forte que queremos atrair muito, que é a indústria farmacêutica, fármacos, né? E como sempre, também tem muita manufatura e de robótica. Isso está sempre, vamos dizer, sempre a gente prefere incluir essas áreas que ainda não estão bem representadas. Então, para finalizarmos, Jorge, os planos para o futuro em relação à atuação da Embrapi. Nós trabalhamos com 28 unidades, mais de 100 empresas, que é isso um ponto importante para mostrar que ela teve repercussão muito positiva, com boa avaliação por parte das empresas. Já temos mais de 230 milhões de recursos aplicados em 130 projetos. E, portanto, achamos que estamos crescendo nesse caminho. Nesse primeiro semestre, apesar da crise que o Brasil atravessa, a todos conhece, foram mais de 100 milhões de projetos novos, com mais de 40 empresas novas, fazendo um total de 100 empresas que temos nesses dois anos. Ok, Jorge. Então, muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho com a Embrapi. Muito obrigado a vocês. Acho que foi muito interessante divulgar nesse Conexão Ciência, como nós estamos operando com a Embrapi. Muito obrigado. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho